Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês como testar o DINAMO do Fusca 12V utilizando uma lâmpada 12V comum Que é essa aqui Primeiro a gente tem que ligar esse fio do campo Fazer um jump no aterramento da carcaça do DINAMO Então aqui tem um jumper E desse jumper a gente colocou o polo negativo da lâmpada fixado aqui na carcaça do DINAMO E o positivo da lâmpada a gente colocou aqui no positivo do DINAMO Então quando a furadeira girar o DINAMO irá carregar e acender essa lâmpada Acender essa lâmpada, isso prova que o DINAMO está bom e está carregando normalmente É isso aí galera, esse é um teste simples e fácil Para você saber se o DINAMO está em perfeito estado, está carregando normal Valeu